TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular TV Raízes, um canal de valorização da cultura popular